E agora eu vou aqui, não é, convidar aqui o meu patrão, né, sempre nós temos um patrão na vida. E aqui o doutor Walter Franco, faz favor doutor Walter, vem aqui nos prestigiados, 15 anos do programa Tolerância Zero, claro, e de todos os parceiros do nosso programa. Doutor Walter, pela sua satisfação. Obrigado pela sua atenção. Obrigado. Você sempre é atencioso e sempre faz um programa para o público de Sergipe, da melhor qualidade, e nesses seus 15 anos, quero parabenizar a você. Obrigado doutor Walter. E a toda a sua equipe que faz o Tolerância Zero, há 15 anos aqui na televisão Atalaia, na TV do Sergipe Panos. Muito obrigado, Barreto, e que Deus proteja sempre. Aos nossos parceiros, sempre parceiros com 15 anos com a gente. Também, vocês estão de parabéns, nós estamos de parabéns, e a TV do Sergipe Panos se sente muito feliz em ter você aqui, nos seus 15 anos, e que Deus proteja sempre a todos nós. Um grande abraço e obrigado. Saúde. Amém. Para todos nós. Amém. Fique com Deus.